Desde pequeno a gente sonha igual progresso Acreditando que um dia vai ter sucesso A vida bate, bate, a gente não desiste Eu sou guerreiro e é por isso que nós existe pra sonhar Com uma vida melhor pra família Usando o dom que o papai deu lá de cima Canetando mais essa da vida e não deixar Que a inveja pare em nossos planos De alcançar o sonho tão sofrido De cantar caneta, olha como nóis tá Cordão de ouro no pescoço Nadando de BMW, seu moço Moletão da Lacoste Nike, Adidas e Oakley Ela gritando o meu nome Pedindo o meu telefone Festa pra viver na minha casa De frente pro mar enceada Cordão de ouro no pescoço Nadando de BMW, seu moço Moletão da Lacoste Nike, Adidas e Oakley Ela gritando o meu nome Pedindo o meu telefone Festa pra viver na minha casa Festa pra viver na minha casa De frente pro mar enceada Toma do Jandão Whisky do bom Dando tapa na raba Que mina gostosa Tudo de bom Toma do Jandão Whisky do bom Dando tapa na raba Que mina gostosa Tudo de bom Desde pequeno a gente sonha com progresso Acreditando que um dia vai ter sucesso A vida bate, bate, a gente não desiste Eu sou guerreiro e é por isso que nós existe pra sonhar Com uma vida melhor pra família Usando o dom que o papai deu lá de cima Canetando mais essa da vida E não deixar Que a inveja pare nossos planos De alcançar o sonho tão sofrido De cantar caneta, olha como nóis tá Cordão de ouro no pescoço Nadando de BMW, seu moço Moletão da Lacoste Nike, Adidas e Oakley Ela gritando o meu nome Pedindo o meu telefone Festa pra viver na minha casa De frente pro mar enceada Toma do Jandão Whisky do bom Dando tapa na raba Que mina gostosa Tudo de bom Toma do Jandão Whisky do bom Dando tapa na raba Que mina gostosa Tudo de bom DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Otra vez Tchau 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 Se inscreva no canal